Você já imaginou se tivesse uma pílula mágica que resolvesse todos os problemas de doença? Não é problema de saúde, a gente tem problema de doença. Pessoas que usam medicamentos são pessoas doentes. Ninguém saudável, ninguém em plena forma, em plena robustez, sem estar sentindo sintoma nenhum, vai procurar o médico. Geralmente é isso que acontece. A pessoa não aprende a fazer a prevenção das doenças, enquanto ela está bem, está tranquila. Ela nunca visita o médico se ela estiver bem. Ninguém visita o médico se ela tiver uma saúde invejável, impecável. Mas a partir do momento que começam as coisas complicarem, digamos que essa pessoa começa a ter alguns sintomas relacionados a qualquer doença, aí ela procura o médico. Então é para isso que a medicina serve. Ela serve para quando você está doente. Se você está saudável e for ao médico, o médico vai falar para você o seguinte, olha, eu entendo de doença. Se você estivesse com algum sintoma, com alguma dor, com alguma coisa, eu saberia prescrever um medicamento para você, para você aliviar os sintomas, porque é para isso que os medicamentos servem, os remédios, tá? E a verdade é que a maioria dos médicos não entendem de saúde. Se você perguntar para eles, o que é que eu tenho que fazer para ficar saudável, para ter saúde? Ele vai dizer no máximo para você ter uma boa dieta, fazer exercício físico e por aí vai. Mas eles mesmo não conseguem esse tipo de façanha que eles orientam para as pessoas, porque eles não sabem, eles não entendem. A medicina, estudar medicina, você estuda doenças, patologias, e qual o medicamento que você vai usar para melhorar os sintomas. Só que quando a pessoa, por exemplo, está tomando um medicamento para o diabetes, ela para de tomar o medicamento, aí ela vai ter problemas sérios. Ou seja, ela é refém no medicamento para todo o sempre, para toda a vida. Uma pessoa que toma vários medicamentos, vários remédios, vários comprimidos ao dia, por exemplo, ela não é uma pessoa saudável, ela é uma pessoa doente, porque a pessoa doente é que toma remédio. Diferente, por exemplo, se você estiver usando suplemento. Suplemento é nutriente encapsulado. Nutriente é aquilo que o seu corpo conhece e que faz parte do seu corpo. O seu corpo, por exemplo, tem uma quantidade X de magnésio. O seu corpo reconhece magnésio como sendo parte dele. O seu corpo tem uma quantidade X de cloreto de sódio. Ele reconhece isso como fazendo parte dele mesmo. O seu corpo tem uma quantidade X de cálcio. O cálcio faz parte do seu corpo. É natural do corpo. Agora, medicamento não faz parte do seu corpo. Ele não é, digamos que você... Quando a humanidade surgiu, não existia medicamentos dentro do corpo dessas pessoas. A humanidade não tinha isso. Isso foi enfrentado depois para tentar tratar a doença, aliviar os sintomas, porque curar mesmo. Nenhuma dessas drogas cura. Ela, digamos que muitas delas é complicada, porque elas aliviam o sintoma, mas a causa da doença, ela continua oculta. Até que arrebenta e o estrago é muito grande. Para realmente falar que você é da área da saúde, você tem que entender como promover a saúde. E principalmente como prevenir. A gente faz saúde, a gente promove a saúde usando aquilo que o seu corpo já conhece. Que já nasceu com você. Aí você pode falar para mim, mas muitas pessoas têm muitos problemas genéticos, hereditários. Sim, mas a parcela da população que tem esse tipo de coisa, anomalias genéticas, erros na expressão de alguns genes do nosso corpo, essa porcentagem é muito baixa. É muito baixa, não chega nem a 5% da população. O restante da população, por exemplo, a obesidade, a obesidade não é defeito no gene. Obesidade é o estilo de vida e muitas coisas que influenciam na obesidade. Que vai gerar também um monte de doenças que está entrelaçada, que está linkada com a obesidade. O nosso corpo consome os nutrientes que já é peculiar dele mesmo dependendo da demanda. É igual um carro. Se você acelerar muito o seu carro, botar muito peso no seu carro, você vai gastar mais gasolina, você vai gastar mais óleo de freio, você vai gastar mais o óleo de motor. A eletricidade do seu carro também vai sofrer com isso. Dependendo do que você fizer com o seu carro. O nosso corpo é do mesmo modo. Dependendo, por exemplo, do seu biotipo, você vai ser uma pessoa diferente da outra em questões de utilização de nutrientes. Se você, por exemplo, tem uma gripe, o seu sistema imunológico vai requerer muito mais nutrientes para trabalhar para vencer o vírus da gripe. É assim que funciona. Gasta mais nutrientes ou gasta menos nutrientes. E por aí vai. Quando eu falo de nutrientes, eu estou falando de todos os minerais, de todas as vitaminas, os macronutrientes, os aminoácidos, as proteínas e as gorduras. Isso tudo é peculiar do nosso corpo desde a antiguidade. Não é coisa da medicina. Por exemplo, se você pega aí um captopril. O captopril, o seu corpo não tem deficiência de captopril. Foi uma molécula inventada para tentar melhorar o pessoal que tem problema do coração, que tem problema com pressão alta e essa coisa toda. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está usando medicamentos tarja preta. Essas pessoas não têm deficiência desses medicamentos. Esses medicamentos são para tentar suprimir os sintomas. Não há deficiência de medicamento porque medicamento é uma molécula que foi inventada que o seu corpo nem conhece. Então não há deficiência. Mas há deficiência, por exemplo, de serotonina, de melatonina, de ocitocina, que causa problemas relacionados ao nosso neurológico. E muitas pessoas estão usando remédios tarja preta, por exemplo, para depressão, para ansiedade, para essas coisas todas. Se eles usassem nutrientes, provavelmente ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Como eu já disse para vocês. Insuficiência, deficiência. E dependendo do que você faz no seu dia a dia ou no seu histórico familiar, o seu corpo vai demandar mais nutrientes do que as demais pessoas. É assim a individualidade bioquímica. Cada pessoa age de uma forma. Cada metabolismo age de uma forma. E é tudo isso que eu acabei de falar agora, que a Faculdade Indústria da Saúde Brasil quer ensinar para você. Para você ter conhecimento do que o seu corpo necessita para ele estar bem. Para você ter saúde. Isso é saúde. A indústria da saúde Brasil está preocupada em promover a saúde. Ela não está preocupada em conhecer doenças. Ela está preocupada em promover a saúde. Se você está doente, alguma coisa é errada no teu corpo e geralmente está ligado à alimentação, ao seu estilo de vida, a deficiências minerais, deficiências vitamínicas, deficiência de gordura, deficiência de macronutrientes, como por exemplo, os aminoácidos, as proteínas e por aí vai. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil forma profissionais ligados às terapias naturais. O curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ela promove conhecimento para as pessoas poderem usar o seu próprio conhecimento. Nelas mesmas, para promover a saúde, para conservar a saúde, para resolver problemas de doença também, tanto em vocês mesmo, quanto nos seus clientes, pacientes, nos seus familiares, nos seus parentes, nos seus amigos. Porque a Naturopatia é uma profissão, uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E o propósito das terapias naturais é reverter esses problemas, dando ao corpo aquilo que ele precisa para ele mesmo consertar ele. Porque é o corpo que conserta. O nosso corpo, usando os nutrientes, as vitaminas, os minerais, ele vai consertar ele mesmo. A gente não consegue consertar nada. Você dá as ferramentas, você dá o material e o corpo, ele cura sozinho. É assim que funciona as terapias naturais. Não adianta você tomar um medicamento, você tomar qualquer que seja a coisa, simplesmente para sufocar os sintomas que você está sentindo. O sintoma que você está sentindo na sua garganta pode ser reflexo de alguma outra parte do corpo ou de um problema com a infecção. Então você tem que resolver esse problema que está no underground. E muitas das vezes essas causas, elas estão escondidas. Os sintomas não estão refletindo a causa. O órgão que está emitindo o sintoma não é o órgão que é a causa do problema que você está sentindo. Se você quiser conhecimento aprofundado sobre tudo isso que eu acabei de falar para você, é a sua oportunidade de se tornar um profissional da área da saúde natural. Você vai usar métodos naturais para promover saúde e resolver problemas de doença. É uma profissão, é mais uma profissão que você vai colocar no seu currículo acadêmico. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online e ao vivo. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Você vai usar a tecnologia. Aula ao vivo quer dizer que você vai comunicar em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. E no final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior podendo atuar na área da saúde natural como um profissional sem problema nenhum com as autoridades. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai obter maiores esclarecimentos, fazer a sua matrícula e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia, investindo em você, colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico.